A CIDADE NO BRASIL 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 Adeu a Deus e a Abra da Igreja! Adoce o Jovemão Dilettão! Meu Deus, meu Deus, é Imp venue! Quando o Criê e a Abra da Igreja! Ele é meu Deus! Adeu a Deus e o Jovemão Dilettão! Meu Deus, Deus, é Imp venue! Quando o Criê e a Abra da Igreja! Ele é o melhor do Antônio, Sempre que a pessoa que eu estou a discurso Não vai na pista, não fica triste A pessoa que se revelou de fatistas Abra o meu braço, a dor da dor Sempre que chamou, seu anjo da guerra Aplausos, não quer ver tua força E ver seus fantasios não se passa Basta, rodarem a pista, brilharem Simbomiza aí Vai agora o cu... Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai na pista, av ontem a conquista Vai, na pista, avonta a רxã A Janez nudê, já ensina E ver seus fantasios não se passa Música 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 Música